A jovem Vanicelli acaba de se formar em Direito e diz que não conhece muitos lugares no país e nem vai a eventos culturais por falta de condições financeiras. Mas está com a expectativa de abrir novos horizontes com o ID Jovem que ela se cadastrou. O programa é um verdadeiro passaporte de inclusão social destinado a jovens inscritos no Cadastro Único. Criado pelo governo federal em dezembro de 2016, proporciona a jovens de baixa renda direitos e condições para ter acesso aos eventos esportivos e culturais, gratuidade ou desconto nos meios de transportes interestaduais. Não foi desta vez que Vanicelli estreou o seu cartão na primeira viagem, mas está otimista com as novas possibilidades. Muito interessante, muito viável para quem realmente precisa, para quem não tem condições favoráveis para estar disponibilizando dinheiro para poder pagar. Eu ainda tenho até setembro, antes de completar 30 anos, para poder fazer uma viagem. Várias, se eu quiser. Depois de um ano e meio do lançamento, o programa já atende mais de meio milhão de pessoas. Em todo o país, o programa tem potencial de atender 16 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos. Ele tem acesso a vários direitos. O direito de viajar de graça de um estado para o outro, em transportes interestaduais e também acesso à meia entrada em eventos artísticos, esportivos ou culturais. Ou seja, com a sua identidade jovem, esse jovem também paga metade do preço no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, em qualquer show cultural ou esportivo. Ele também tem direito com a identidade jovem. A isenção da taxa de inscrição no Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio.